O Ministério da Infraestrutura fechou o primeiro semestre de 2021 com 51 obras entregues. Os números fazem parte do balanço feito pela pasta, que também apresentou as projeções para o setor até o fim deste ano. Rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Foram mais de 3 bilhões de reais investidos em obras novas e antigas, que estavam paradas. Entre as principais estão a conclusão da ponte sobre o rio Parnaíba, entre o Piauí e o Maranhão, na BR-235. Obra feita integralmente nesta gestão, com investimentos de 30 milhões de reais. E a ponte do Abunã, na BR-364, que liga Rondônia ao Acre. Antes, um caminhoneiro pagava 200 reais e perdia duas horas para atravessar o rio Madeira por balsa. Agora, o percurso é vencido em cinco minutos. É uma série de obras que estão acontecendo no Brasil inteiro, extremamente relevantes, e que com certeza vão fazer diferença na vida das pessoas. No primeiro semestre, 29 ativos públicos de infraestrutura foram concedidos à iniciativa privada, com potencial de criar 338 mil empregos diretos e indiretos, além de mais de 927 quilômetros de rodovias duplicadas, construídas ou restauradas. A expectativa para o segundo semestre deste ano é entregar mais 100 empreendimentos e atingir a 100 bilhões de reais em investimentos contratados, com mais de 2 mil quilômetros de rodovias pavimentadas e duplicadas. Um outro foco do governo federal é dar andamento às obras de concessões de ferrovias, como a Ferrogrão. Um dos principais projetos logísticos do país, pois será rota de escoamento do agronegócio na região centro-oeste, a Ferrogrão teve o licenciamento ambiental suspenso pelo Supremo Tribunal Federal em abril. Mesmo assim, o ministro Tarcísio acredita num resultado favorável. A gente está usando 0,05% de área da reserva para ter um modo de transporte que é muito mais eficiente do ponto de vista energético e do ponto de vista ambiental.